Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Melina e no vídeo de hoje, gente, vamos continuar provando panetones. Tá quase chegando no final a nossa saga, hein, gente? Estamos quase chegando no Natal, então eu vou gravar os vídeos que eu consegui até o Natal, tá bom? E o panetone de hoje, gente, ele é um panetone diferente, eu nunca trouxe nada dessa marca no canal. Ele é um panetone da Mother's Chocolate, não sei se tem na cidade de vocês, mas na minha cidade tem, e é uma marca antiga já, que trabalha com chocolate, assim, de qualidade muito boa, tá? E eu lembro, quando eu era mais nova, eu achava eles muito chiques, assim, achava a chiqueza máxima ganhar um chocolate da Mother's. Então, dessa vez, eu estou trazendo esse panetone pra vocês, que é o panetone da Mother's Chocolate, recheado com pistache. Ele chama panetone art... Ai, gente, é italiano, não vou saber falar. Artigianale recheado de pistache. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como é que escreve. Artigianale recheado de pistache. Ih, gente, esse panetone não fui eu que comprei, foi a minha irmã. E ela, muito boazinha, cedeu pra mim, pra eu gravar o vídeo pra vocês verem. Então, eu vou comer o panetone antes da minha irmã devolver pra ela comido, porque ela é muito boazinha. Então, muito obrigada, Gegê. Então, dito tudo isso, vamos começar o vídeo. Gente, a embalagem desse panetone é linda, ó. Olha que coisa chique, olha que bonito, muito bonito, né? É uma caixa de papelão, mas ela é muito bonita, em tons dourados, bege, verde, muito chique. Ah, e essa loja, ela é uma loja de chocolates artesanais, tá, gente? Vem até escrito aqui, ó, chocolate belga artesanal feito à mão. Muito chique. Ela tem, esse panetone, ele tem 750 gramas. Eu não sei o preço que foi, minha irmã comprou. Vamos abrir, então, isso daqui, gente. Isso daqui, você vai puxar esse enfeite da caixa, ó. Com cuidado, porque é da minha irmã, não posso rasgar, né? Senão ela nunca mais deixa eu trazer as coisas aqui, as coisas dela. Assim. Deixa eu abrir a caixinha com cuidado também. Pronto, abri, gente. E olha que lindo. Vem até com um recadinho aqui, ó, da loja pra você. Vem escrito. Você está prestes a saborear um panetone que resgata toda a tradição do original panetone italiano. Sua fermentação natural leva 26 horas pra atingir o ponto ideal. Então, mais de um dia fica fermentando. Deixando repleto de sabor e aromas. Uma estrutura fibrosa e um suave sabor amanteigado. Ganando esse panetone uma experiência única. Compartilhe com quem você ama. É uma boa propaganda, né, gente? Nossa, ele é lindo. Ele é muito bonito, vocês vão ver? É muito chique, gente. Olha isso. Que panetone lindo e chiquérrimo. Nossa, imagina dar isso de presente pra alguém? Você conhece alguém chique? Ou se você quer agradar muito alguém? Imagina dar isso? É muito bonito, né? Muito bonito. Agora vamos abrir. Olha. Amei, gente. Fora da embalagem mais bonito ainda, né? Coisa linda pra dar de presente, gente. Lindo. Muito impactante, né? Se você receber uma coisa assim. E agora eu vou cortar, então. Tá, gente? Ó, com cuidado. É muito recheio, gente. Olha isso. É muito recheio. Coisa linda, né? Muito linda, gente. Maravilhoso. Agora eu vou cortar uma fatia pra experimentar. Gente, que eu fiquei impressionada, ó. Além do recheio, ó. Além do recheio, ó. Que vai dos dois lados. O recheio, ó. A massa, ela desgruda muito fácil, ó. Ficou lisinha. Porque geralmente o panetone gruda naquela forma e não desgruda nunca mais, né? Essa daqui não. Ficou lisinha. Desgrudou muito fácil. E embaixo também. Embaixo também desgrudou muito fácil. Vamos experimentar essa massa que eles falam que é 26 horas de fermentação natural, né? Então ela deve ser muito boa. Dá pra ver que ela é molhadinha e realmente você sente que ela é um pouco amanteigada, igual eles falaram. Vamos ver. Achei gostosa, docinha. É molhadinha, mas não é tanto assim. Achei uma massa boa. Desfia bem, ó. E tem uns pedacinhos de pistache no meio. Gostei bastante. Não é super molhada, mas é molhado o suficiente. Gostei. Vamos pra cobertura agora. Chocolate branco bem docinho. Gosto bastante dos chocolates deles. Muito bom, gente. E agora vamos pra esse recheio que tá tão bonito, né? Vamos experimentar. O recheio, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Acho que eu nunca comi um recheio de pistache tão bom. Amei esse recheio, gente. Perfeito. Eles não falam que é um brigadeiro de pistache no panetone, né? Mas pra mim parece um brigadeiro de pistache, só que assim, muito melhor. Muito mais gostoso e mais molinho. Muito, muito bom. Gente, conclusão desse vídeo. Esse panetone é maravilhoso. Se você gosta de coisa de pistache, gente, você vai amar esse panetone. Porque assim, eu já comi panetone de pistache. Comi da offener, inclusive, eu adoro offener. Mas eu achei o recheio desse daqui mais gostoso. E eu já comi muitas vezes brigadeiro de pistache. E eu não gostava tanto assim, sabe? Não era muito fã de brigadeiro de pistache. E esse aqui, eu simplesmente amei. Então, gente, tá mara, mara, maravilhoso. Uma coisa muito chique, né? Tipo um panetone de pistache. É muito chique. Então, se você gosta ou se você conhece alguém chique que você acha que vai gostar, é um presentão, gente. Eu simplesmente amei. Está aprovadíssimo. E uma fez uma excelente escolha quando comprou esse panetone. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Se você gostou, vou pedir pra você me dar um like aqui. Se inscrever no canal. Compartilhar com todo mundo. Porque me ajuda muito, tá bom? Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.